Agora nós vamos conhecer mais um exemplo bonito de solidariedade e amor aos nossos irmãos. O projeto Anjos Inocentes, localizado em Guarapuava, no Paraná. Atende cerca de 100 crianças e adolescentes diariamente. Acompanhe comigo nos detalhes da matéria. O projeto Anjos Inocentes, que atende crianças e jovens que vivem nas periferias de Guarapuava, no Paraná, surgiu há apenas três anos. Porém, sua ideia foi sendo amadurecida por seu fundador, o Frei Alexandro, há mais de duas décadas. No ano 2000, ele vivenciou uma experiência muito triste e decidiu que era preciso fazer algo para aliviar o peso da cruz dos pequenos que se encontram em vulnerabilidade social. Então, o projeto Anjos Inocentes, ele surgiu no meu coração desde o ano de 2000. Porque eu me deparei com uma cena muito terrível, quando eu morava no Rio de Janeiro, com o assassinato de um jovem, uma adolescente, 14 anos, pelo mundo do crime. E ao vir para essa cidade, sempre com isso no meu coração, e ao ver também a necessidade de fazer algo por essas crianças, por esses adolescentes. O testemunho das experiências vividas por Frei Alexandro em sua cidade natal, na periferia do Rio de Janeiro, até o chamado vocacional no ano de 2000, para ingressar na vida religiosa, tem grande influência neste trabalho de evangelização. Ainda como catequista, após presenciar a triste cena que já narramos, ele se empenhou com todas as forças para que os demais jovens que ele evangelizava continuassem firmes na fé. Também, no ano de 2000, eu nem imaginava ser frágil, para você ter uma ideia. No ano de 2000, eu estava com meus 19 anos, nem pensava. E Deus me manda justamente para essa cidade. Foi algo muito incrível. Atualmente, o projeto atende cerca de 100 crianças e adolescentes diariamente, oferecendo três refeições por dia, atendimentos médicos, odontológicos e de outros especialistas. O objetivo é que, através do esporte e de atividades de educação profissionalizante e empreendedoras, esses meninos e meninas recebam amor e condições para assumirem o comando de suas vidas e, com autonomia, optarem pelos caminhos que seguirão no futuro. Nós atendemos as crianças de um bairro vizinho aqui, da sede, do projeto. Hoje é o bairro mais carente de Guaracuaba. Um bairro extremamente violento. E nós atendemos as crianças de 9 aos 17 anos e meio. Porém, não é um projeto de cunho assistencialista. É um projeto no qual visa muito o lado profissional do menino e da menina. Frei Alexandro conta com mais detalhes quais são as atividades oferecidas diariamente no projeto. Padaria e confeitaria e várias oficinas de judô, rapikidô, muay thai, jiu-jitsu, karatê, futebol, vôlei. E tem, assim, aí no caso, as outras oficinas como horticultura, temos um viveiro de rosas. Mesmo no tempo de pandemia, os trabalhos do projeto Anjos Inocentes não puderam parar. E estão acontecendo com o máximo cuidado e precaução, respeitando os protocolos de segurança e medidas sanitárias. É que, além de oferecer as atividades culturais, esportivas e os cursos profissionalizantes, muitas das crianças e adolescentes assistidas se alimentam apenas com as refeições oferecidas pelo projeto. Como é uma chácara, né, seis ao que eles, e sobretudo pelo fato da realidade que essas crianças moram, nem, por mais que nós quiséssemos parar, não tinha como, porque se trata de necessidade básica, né, de comida mesmo, de arroz e feijão, pra você ter uma ideia, nós tivemos crianças aqui com desnutrição. Então, ou seja, a única coisa que nós fizemos foi colocar as máscaras, muito álcool gel, né, neles, mas o nosso trabalho continuou. E em tão pouco tempo de existência, o projeto Anjos Inocentes já acumula muitas graças alcançadas e vidas transformadas, o religioso conta um exemplo de um forte testemunho de que as mudanças já atingem a vida de muitas crianças. Nós temos já quatro meninos, né, que já estão inseridos no mercado de trabalho. Nós temos um menino aqui que ele chegou aqui fumando maconha, fumando maconha. Hoje, graças a bom Deus, esse menino é um braço direito, inclusive é ele que vai assumir toda a parte da padaria e confeitaria. Então, ou seja, nós temos grandes, já vemos nessas crianças, nesses jovens, nesses adolescentes, grandes transformações.